Música Fala quem chegou Faz a Nana Ai que delícia Oi pessoal, tudo bem? Estou completa, plena, feliz, alegre, contente Porque hoje quem está comigo? Porque hoje meus dois amores estão comigo Melinha chegou logo depois que eu falei com vocês ontem Que está no outro vídeo que eu me despedi Ela não pôde vir para cá porque ela estava na semana da visita do pai E eles não quiseram trocar Eu tinha essa viagem que foi pra dar muito tempo, mas ok Sem grandes problemas Eu vim antes e ela veio depois Minha prima trouxe pra mim A gente está muito feliz juntas A gente te ama Fala B, a gente te ama B, a gente te ama Não 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 E aqui em Barra do São Miguel Pelo menos agora nessa temporada que a gente está Todo dia chove Depois sai um solão, né? Está aqui na piscina? E eu pedi duas tapiocas hoje Delícia E um café Boa? Eu vou virar uma baleia? Vou ficar linda? Pi Pi Vamos ensinar como é que se come melancia, gente É assim, ó Essa é a posição da melancia E aí você vai descendo, ó Pegar na mão é uma coisa de outro planeta É assim mesmo que faz É cachorro Você é cachorro? Cachorro Que cachorro? Não sou cachorro não É o cachorrinho? Cachorro Então vai, cadê? Qual a minha mais melancia? Ah, muito bem Eita Caiu 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 na piscina quem vai na piscina falar é o mamãe é o meu amor meu amor agora sim estou feliz na gente o papel para torta a mulher da minha busca me escreva como é que vocês são que tipo de pessoas ficam no jogo lá gritando vocês querem ficar longe dessa história né bebê você gosta de jogo b é o primeiro tempo é insuportável porque não aí o segundo tempo é legal é o primeiro tempo que a gente ficou aqui curtindo a vida vai mas nunca eu grito no fogo foi meu olha outra olha outra vai ver você vai pisar na poça o pé papi como que a pepa faz bela já olha olha ela vai sem medo de ser feliz que custe você vai ensinar ou seja simples eita mas 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 Ai que lindos na chuva, abraço B, dá um beijinho no B Vida de mãe, enquanto o jogo tá rolando os dois pediram papá Quem queria papá? Eu Cadê meu papá, mãe? A Bela pegou aqui na frente dela Tá bom, vou pegar o outro E aí o jogo tá rolando lá Por enquanto está 1 a 0 para o Brasil O México está sendo eliminado Eu tô aqui dando papá Ai, vou mostrar as comidas que vocês têm, sei que todo mundo gosta de ver que tipo de comida tem no resort Daqui a pouco eu vou filmá-la Olha aqui, quem é? Bill Deixa minha Bela papando Hum Mais, 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 mais Quero ver mais, vai, vai, vai Mais, 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 mais É que deixa eu cair, olha o Pupiu aqui embaixo comente seu arroz Pupiu Pupiu comeu o arroz Olha o Pupiu Como que ele chama? Fala o nome dele Pupiu? Pupiu 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 o pessoal sabe fazer tio tio é assim ó mais um hahaha é rock'n'roll a bela sabe fazer rock'n'roll 3 3 ó tio é assim ó ó pessoal tio aqui ó ai meu deus que bonitinha que as bebês são sua cadeira de rodas e sua amuleta são sucessos meus filhos vida tocando animação no hino que o brasil ganhou que música é saber oi 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 Se inscreva no canal. Queria fazer um desafio com vocês. Fez um desafio comigo mesma. Um dia que eu consigo passar um dia inteiro de resort na piscina. Assim, acordar, ficar na piscina, sair pra não sair e voltar na piscina. Porque vai ser um dia inteiro de piscina. Que hoje não dá porque super choveu de manhã e provavelmente vai chover novamente. Mas tá uma delícia ver ali quando eu tava sentindo a falta dela aqui. Tô muito feliz pra ver ela. Olha isso, gente. Olha que sonho. Olha que sonho, gente. É um sonho isso. É um sonho, meu amor, meu amor. Gente, o que tá rolando aqui agora é o seguinte. O Bernardo, eu criei ele. Quem já viu, quem não viu o vídeo, vai tá aqui no link da descrição. Que eu falo que eu estraguei a infância do meu filho. Enfim, eu criei ele numa bolha tão grande. Que eu nunca coloquei ele pra algumas situações de... Não de risco, mas eu não coloquei ele em situações desconfortáveis pra ele. Isso causou... Ele fica muito ali limitado a nunca se frustrar, nunca tentar. Explica melhor sobre as coisas que eu fiz pro Bernardo que levaram a esse ponto. Ela sempre protegeu ele em tudo. Não deixava ele fazer nada. Se ele falasse... Não, eu não quero. Tudo bem, filhinho. Não vamos fazer. Sempre super protegendo de coisas inúteis, idiota. Por exemplo, tem um vídeo nosso que chama Doeu em Mim. Que a gente tá no Natal, no sítio do Natal, aqui agora, esse ano. E o Bernardo não queria subir na árvore. Uma árvore pequenininha que eu tava lá em cima. Ele deu o maior escândalo. Que antigamente eu falaria, ai, tudo bem. Porque eu não sei até que ponto que eu tô forçando. É assim que eu penso, mas acho que esse que é o errado. O que tá rolando aqui agora é que vai estar tendo uma tirolesa. E que vai ter agora uma tirolesa. E ele não quer ir de jeito nenhum. Porque ele foi antes de ontem, subiu e sentiu medo e foi embora. Acho que a gente colocando esses medos à prova e vencendo, acho que faz parte da construção do ser humano que a gente é. Eu acho que se ele crescer com essa limitação de nunca se frustrar, de sempre fazer tudo o que é confortável pra ele nessa bolha, vai chegar uma hora lá pra frente que ele vai ser obrigado a viver uma situação desconfortável. Ele não vai saber lidar como tá acontecendo agora. Eu tô esperando, vai na tirolesa, vai ser legal. Esse medo que você tá sentindo chamar adrenalina, vai ser super gostoso. Não, 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 não. Só que vai ter um momento da vida dele que ele vai precisar ficar numa coisa mais desconfortável. Ele não vai saber lidar, ele vai travar. Porque ele já é meu travado por causa disso. Na hora que eu fui descer aqui, ó, tava muito preso. Na hora de vir ali, parou com tudo. Pegou bem ali, com tudo. Você vai, Bernardo? Vai, vamos lá, vem. Dá palavras de apoio pro B. Bernardo, você tem que ir, porque você vai ganhar doce. Não, porque é gosto. Conta pro B, qual é a sensação? Na parede descalada. Eu tô com você, nada de ruim vai te acontecer. Você tem que vencer esse medo, vai ser bom pra você. O que você sentiu quando você tava na parede descalada? Meu, é muito da hora quando eu acabei de ouvir de novo. Tô tentando assistir pro Bernardo e dizer pra ele que a gente tem medo do desconhecido. Não é, Samia? Porque o que a gente não conhece, a gente tem medo. A gente tem medo de ser mãe, de não dar conta. A gente tem medo de um arborismo, a gente tem medo de não passar na prova. A gente tem medo, e o medo é que atrapalha a nossa vida. Vamos viver mais assim, vamos ver o que vai dar. Dá seu depoimento aqui. Não, eu quando descobri que eu tava grávida, eu tinha medo. Quando eu vi o negócio de alguém falar mãe, eu ficava, gente, como que alguém vai falar mãe, 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 mãe? Eu ainda tô com esse medo, poderia? Nossa, você ainda não passou? Com os 40, mãe, que você ouviu por minuto? Por minuto. Mas é medo do desconhecido, como você falou. Então as pessoas, elas têm que parar de ter esse medo, porque esse medo atrapalha a vida. É que nem o Bernardo, ele tá tendo um medo, um bloqueio, ele não tá se permitindo sentir uma coisa boa, uma coisa super legal, gostosa. Ele tá bloqueando, ele tá tirando o direito dele de se divertir. Por um medo. Ele tem medo o quê? De se machucar. Não vai se machucar. E se se machucar? Não vai morrer, porque a altura é pequena, é só legal. Então vamos conversar, que a gente tem que parar de ter medo das coisas, que é do desconhecido. Tá bom? Não, não. O que aconteceu foi que eu insisti, insisti para o Bernardo ir na tirolesa, conversei, falei que ele tá se privando de viver, e ele não foi. Eu até tentei ser mais dura, assim, sabe? Pedi muito pra ele ir, fui mais rígida do que eu costumo ser, e não adiantou. Tipo, o medo dele é muito grande. Aí eu fiquei pensando até que ponto também que eu vou fazer o menino fazer uma coisa que ele realmente não quer, sabe? Só que é aquele conflito, eu não sei se ele realmente não quer, que ele não tá afim, se é só um medo, é um bloqueio. Então aí eu tava meio séria, assim, meio chateada, porque ele não me ouviu, que ele não fez o que eu pedi. Porque eu sei que é bom pra ele vencer os medos. E aí eu abraço ele agora, e ele falou o quê? Pedi desculpa. E eu não tenho o que pedir desculpa pra mim. Não, tá bom. Por que você não quis ir? É que eu tenho medo. Fala mais alto. É que eu não quis ir. Mas eu quero você se divertindo, porque aquelas coisas, aquelas atividades, as pessoas estão se divertindo, então o meu medo é que você não esteja se divertindo por conta de medos do desconhecido. Eu quero ver você feliz, o mais importante é que você seja feliz. Eu gosto muito, tipo, com outras coisas. Então vai se divertir. Parei, amei, sim. Então eu quero ver você feliz agora. Vamos passear? Sim. Eu quero muito passear com você. Como era o nome do mesmo, aquele cariqueijo? Dave, o caranguejo do Beach Park, Dave. O Beirado queria tanto brincar com o caranguejo que eu deixei de comer um, só pra poder trazer pra casa. E como ele tava com tempero, molho, o Beirado fez eu lavar com shampoo. Ó, eu tô passando creme hidratante. Desculpa, amiguinho. Vamos pegar o... Vamos pegar outro Dave agora? Vamos passear, vamos? Vamos aqui no restaurante. E agora se você se divertir com o tio. Esse tio aqui é sensacional. Faz de tudo pras crianças ficarem bem. Vai, Beirado! Vai, Beirado! Divirta-se! Vai, Beirado! Ele não se arrisca. É muito triste isso. Com certeza é da bolha que eu criei ele. Então uma das coisas que eu mais faço aqui no canal é expor os meus erros para que vocês não errem. Então o meu filho ser assim e não se arriscar em nada é a bolha que eu criei ele. Não é, Samy? Você que adora falar dos meus erros. É, é a bolha. Porque eu fiz ele nunca se frustrar, nunca se arriscar, nunca fazer nada que ele não goste. Aconteceu isso. Ele vai falar pra você que eu quero passear. Olha, nós vamos passear amanhã, tá bom? Lá no buggy, na lancha. Fica com as crianças hoje e amanhã a gente vai junto de buggy e de lancha. Tia, hoje é com as crianças. Mas se divirta, Beirado! Que coisa linda! Nossa senhora! Olha que legal isso! Gente, nós resolvemos passear. Porque a maioria das vezes que a gente vai nos resorts, a gente fica enfiada no resort. Por exemplo, o último que a gente foi de Lhéus, a gente não se conhece Lhéus. Só conheço um pouquinho porque o meu navio no começo do ano passou lá. Então agora toda a cidade que eu for eu quero conhecer. Nós estamos com a Beth, da BSM Turismo. Ali, ó. Dona Beth ali. E está nos mostrando Barra de São Miguel. E está brigando comigo que eu não conheço nada. Ela quer me falar do... Como é que chama o bichinho lá mesmo, Beth? Qual a Latéia? Não, o bichinho da casca. Catamarã, Tukitu, que é o maçunim. O maçunim. Ela falou, você conhece o maçunim? Eu falei, não. Você conhece o catamarã? Não. Ela falou, você conhece a cidade que você está? Eu não sei nem o nome. Ela falou, você está fraca. Ela disse que pensou que estava em Maceió. É, porque eu achei que Maceió era tudo meio que igual. Então a Beth está dando uma aula de Barra de São Miguel e de Alagoas, de história. E a gente está conhecendo várias coisas aqui. Um deles... Esse é um catamarã? Esse é um trimarã. Esse aqui é um barcão e é todo temático. Olha que legal as onças lá na frente. Vamos lá, bebê? Pode, vai nascer bebê. Olha os drinks. Olha quanta coisa aqui, né? Dá para fazer uns critiques bons. Olha para ela, vai dirigir. É uma casa real, né? Ele mora aqui? Alguém mora aqui? Não, ele não mora, mas ele sai toda semana. Bem bonita aqui. Olha essa onça. Essa onça, ó. Virando a ver, era para ser um golfinho. Não tem golfinho, vamos fazer uma onça. Mas eles são tudo robustos, né? Muito legal. Olha as escadinhas. Olha a onça. Nossa, é enorme. Olha isso, bonita. Gostou? Isso sim que ia conhecer o lugar que você está. Porque a gente fica enfiada no resort. Pelo amor de Deus, né? Hã? Viu? Uau, uau. É a onça, bebê. Você está conhecendo a onça? A bela viajante. E para nos bancos de areia e volta, mais ou menos, são três horas de passeio. Bebê, a gente está em cima de um trimaran. Olha que legal esse céu. Olha que delícia. Vamos passear mais? Vamos? Tira, bebê, até mostra os dentes, pessoal. Mostra os dentes. E a Bessie estava me falando de um lugar aqui. Vamos lá ver. Quem é daqui conhece. Chama Vila Nikim. Ela falou que funcionava só de final de ano. E agora eles querem que funcione o ano todo. E é um lugar, um espaço super legal. Tem lojinha, restaurante. Teve um evento. Tem uns tuk-tuk aqui. Ó, Bela, vem meu tuk-tuk. Olha que legal, bebê. Ó. Quer ver aqui dentro? Esse é muito grande e só colocaram na decoração. Isso aqui é uma fruta? Olha, isso aqui já é uma coisa bem legal. Deixa eu falar. É bonito. Quem acompanha meus blogs de viagem sabe que eu sempre vou até um lugar de artesanato. Que fofura. Isso aqui é o quê? Vem ver o poupil. Olha o poupil, Bela. Já gostei de uma coisa. Olha que coisa linda. Amei. Gente, conta só. Aqui é brabo. Olha uma faquinha real. Mano. Para quem passear aqui em Barra de São Miguel, quem estiver em Maceió, esse é que chama... Chama? Quer ver como chama? Já esqueci como é que chama. Mas é alguma coisa arte barra. É porque eu sou... Minha memória é... Vila Arte Barra. E qual é o nome da rua? Avenida Leonita Cavalcante. Avenida Leonita Cavalcante. E aí tem um monte de coisa de artesanatinho. Esse aqui nós vamos comprar, amor. Ó, tem um monte de artesanato fofo que as pessoas fazem, ó, de crochê. Ó, as bonequinhas de pano. Você gostou, bebê? Todas as viagens que eu faço, vocês veem que eu sempre valorizo o artesanato local. As pessoas que estão lá, que fazem manualmente as coisas, que vendem. Recomendar. Tá, tu já sabe, esse lugar aqui é o máximo e tem umas coisas lindas e o preço ótimo. Tio? Tio. Cadê mais um dedo? Faz o Tio. 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 Tio? Tio. Tio, falta... Neném. É, duas nenéns? É. Então pega elas que elas estão... Tio. Coloca elas pra naná. Tio nenéns? Não. Coloca neném pra naná. Não. Tio neném. Eita. Tio neném. Mãe, Tio neném. Tio neném? Faz o Tio, então. Mais um dedo, assim, ó. Tio. Papelzinho. Ó o Tio. Isso, aí tem Tio. Tio. Que legal esse carrinho, bebê. Eu tenho um presente pro Bernardo. Faz os olhos. E abre as mãos. Posso abrir? Pode abrir os olhos. Nossa. Legal. Tô vendo. E o bebê, e o da bebê, da Bela. Eee. É o brinquedo da Bela. Olha, tudo que a gente comprou naquele centrinho, gente. O imã, que a gente sempre compra um imã. Olha isso. Que lindo. Que lindo.